Oi pessoal, tô aqui hoje de novo pra fazer novas filmagens pra você, mas antes disso, se inscreva no canal de Rosinha Sousa no YouTube e aperte lá no sininho pra aparecer novas filmagens pra vocês. Eu vou fazer hoje ó, uma boa ideia pra aquelas pessoas que não tem dinheiro pra comprar. Pra aquelas pessoas que não tem dinheiro pra comprar. Esse negócio que eu vou fazer, vou inventar. Só com uma garrafa, um negocinho aqui e um arame, só menos. Só com essas três coisas. Eu vou amostrar aqui, aqui em casa, quando a gente liga a torneira a água é bem fraquinha, tá bem fraquinha mesmo. Aí eu vou botar um negócio lá pra ela poder ficar bem forte. Vou mostrar a vocês como a água tá. Ó, tá vendo? Aqui ó. Vamos ver a torneira. Vamos ver a torneira. Tá vendo como a água tá fraca da torneira? É bem fraquinha, tá vendo? Ó aquele negócio de botar detergente que eu fiz ó. Da torneira lá. Aí a água tá fraquinha. Aí... Eu vou colocar... Esse negócio aqui ó. Esse chuveirinho. Ó agora. Tá vendo aí ó. Ó como ficou legal ó. Cê viu a água bem fraquinha ó. Ó como ficou legal bom todo ó. Tá vendo como ficou bom todo de palavra troca? Ficou bom todo de palavra troca. Tá vendo? Ó vamos mostrar de pertinho ó. Ó. Tá vendo ó. Tá bom todo de palavra troca. A pessoa bota, tira, se encaixa. Eu vou mostrar ele também. Esse outro banheiro. Ó o chuveiro lá. Tá vendo ó. O chuveiro lá. Eu vou ligar pra vocês verem ó. Tá vendo ó. Como a água tá bem fraquinha ó. Tem vez que sai, tem vez que não sai. Bem fraquinha a água. Ó. Ó. O resiço quase tudo ó. 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 Eu vou te dizer que não é mentira ó. O resiço quase tudo ali ó. Tá vendo ó. Quase de ligar a água. Bem pouquinho de sai. Vou ligar aqui. Ó. Pra vocês poderem ver. Tá vendo? Sai bem pouquinho a água. Aí agora ó. Eu vou distorcer aqui ó. Trouxe. Tirei. Agora eu vou botar esse pequenininho. Vou botar o pequenininho. Arrocha aqui. Pronto. Tirei o pequenininho. Tá vendo o tamanho do pequenininho aí. Ó pessoal. Pequenininho. Agora eu vou ligar. Pra vocês verem. A água tava bem fraquinha ó. Ó agora ó. Tá vendo ó. Ficou. O tipo do chuveirinho ó. Tá vendo? O chuveirinho miudinho ó. Uma duchinha ó. Tá vendo a duchinha ó. Ficou ó. Tá vendo ó. Tá ligado. Resistido de aberto. Tá vendo? Ficou mais forte. A potência da água ficou mais. A potência da água ficou mais. A potência da água ficou mais reforçada ó. Vou mostrar mais perto a vocês ó. Ó. Vou abrir todinho ó. Não sei não. É ó. A potência da água ficou mais reforçado. De ligar. Tá vendo? Com esse aqui. Com essa daqui. E com esse negócio aqui. Fica melhor. Tá vendo? A potência fica mais forte. Quando não tiver. A gente não tiver dinheiro pra comprar um desse. Eu vou ensinar a fazer um. Desse aqui. Pra vocês poderem ver. Como faz. A comida já tá pronta ali. Tá aprontando. Aqui eu tô botando fogo. Aí eu vou fazer um desse aí. Mas não vai ficar do mesmo jeito. Igual não. Vai ficar melhor. Mas não vai ficar do mesmo jeito. Não vai ficar bem reforçado não. Não vai ficar do mesmo jeito. Não vai ficar do mesmo jeito. Eu vou começar. A faca. Ela fica torta. Ou torta. A faca. Ou a faca. É. 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 Agora vamos ver se ele fica corta. Vem? Ele faz da. Ficar bem aqui dentro. Tá? É. É. Agora. O pessoal tá vendo esse buracinho aqui. A pessoa cura um buraco mesmo. Quenta o ferro. Depois bota aqui ó. Por outro. Pronto. Aí depois Esquenta o minuto Aí aqui nesses negócios aqui, ó Você vai curando E Aqui, ó Curando 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 E já esfriou Você vai Curando Deixa eu fechar aquela porta ali Ela tá rinchando demais Tá rinchando a porta Aí você vai Esquetou Curou Aí vai curando Toda Aí você diz Ah, deixei que vai secar o isqueiro Por aqui Um Um Esse outro aqui Vou fechar Foi Essa aqui, ó Vim aqui Assim, ó Olha E ai Eu já tornei Amém A Bebija a garrafa é dura, mas você vai aí esquentando o fogo até procurar. Fica igual a peneirinha, fica igual a peneirinha, tá vendo, agora aqui, pra fazer lá você vai pegar esse negocinho aqui ó, e vai fazer assim ó, tá vendo ó, fazer assim ó. Deixei até aqui ó, tá vendo, uma garrafinha miudinha, fazer assim ó, deixei aqui ó, aí aqui, aqui você vai esquentar o isqueiro, de novo. Entra aqui de novo, e aqui você vai ó, vamos olhar aqui, e fura o outro aqui ó. E aí, aí esse arame aqui, nem a parte ainda, esse arame aqui, você vai botar ele aqui, olha o tamanho que vai ser, você vem aqui ó. Tenta amarrar o arame aqui no meio, aqui ó. Amarrar o arame aqui, você bota aqui dentro ó, aí aqui, do outro lado, você tenta amarrar o arame aqui no meio, assim ó, tem que usar o nó. Aqui esse é o arame, aqui esse é o arame, aqui esse é o arame de cóbito, pra poder o arame dar o nó. Se for daquele arame duro, ele não vai dar o nó não. Aí você vem assim ó, aí você vem assim ó, dá o nó, mas pra dar nó em arame, fica meio difícil. Aqui, pouco a pouco ajeitando, pouco a pouco. Esse arame tembo se, vai ser o potamento. Vou baixar ele pra cá Fui buscar uma alicada ali Tá vendo? Vou pegar essa alicada aqui ó Aí ele vai ficar mesmo assim ó Ou assim também o que que faz Aí aqui Aonde você furou aquele buraco miudinho Você vai Encaixar naquele buraco miudinho Aí se você não puxou a onda do buraco Você vai Esquenta de novo assim ó Esquenta de novo Você vai lá Aí Fecha Turou Eu vou lá Agora Arrotei Aonde você furou Aqui você vai pegar o arame 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 Esse arame O 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 arame Ele é molinho Vai amassar ele aqui, ó Pra ele poder ficar assim, ó Pronto, aí você amassou essa beijada aqui, ó E já... E já corta Corte a amassação Aqui, ó Esse pedaço aqui e esse aqui, ó Assim Esse aqui, ele vai ser encaixado aqui Vamos ver onde é Encaixar aqui é meio que só Aqui encaixou, né Esse outro Vai ser encaixado aqui também, ó Vai ser encaixado aqui, ó Deixa eu colar mais Isso Aqui, ó Tá Tá Tchau Tá ... ... ... ... ... ... ... E o outro E o outro aqui, ó Meu óculos tá meio embaçado Não tá valendo nada, a pessoa manda fazer uma consulta de glico Não canta no lugar deles, pra ajeitar o óculos bem ajeitado A pessoa fica vendo nada Já tá embaçado meu óculos Assim, ó Aí eu vou ter que furar aqui, ó Porque ele vai ser encaixado aqui Aí eu vou ter que furar aqui Eu vou ter que furar aqui Aí é aí É lindo demais pra me encaixar aí, né? Faz o óculos, ele meio engraçado, tá? Travai pra fazer isso Também é uma pessoa fazer isso em óculos E a pessoa ajeita pra uma consulta de vista cara, pra o óculos não prestar nada E aí Agora a porta E aqui E aí 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 para o 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 É um óculos que apaga de tudo. É um óculos que apaga de tudo. Mas quando vocês for fazer isso aqui, vocês quando for botar aqui, vocês tem que botar com arame grandão, arame grandão, que não vai dar trabalho não, deixei de estar aqui não. E aqui, com um arame pequenininho que eu botei, aí por isso que está dando esse trabalho todo, mas aí na sua casa, quando você for fazer esse negócio aqui, aí você coloca um arame grandão, aí com um arame grandão, aí ele não vai dar trabalhão. Agora com um pequenininho, ele dá trabalho sim, porque eu estou puxando, eu estou ajeitando aqui, uma coisa e outra, aí ele vai dar trabalho porque está com um arame pequeno. grandão. Mas na casa de vocês, vocês botam o arame do tamanho que quiser, grandão, e botar pequenão. Bota grandão, bota o tamanho que for. Aqui é porque eu estou botando um arame pequenininho, mas aí na casa de vocês, vocês fazem o tamanho que vocês tem o arame, aí aqui ó, aqui ó, que vocês amassam, aí vocês ajeitam, no outro lado, do mesmo jeitinho, ele enrola o arame, e com massa ó. Aí vocês pegam, e agora, aí ó, tá feitinho, tá feita, tá feita, e agora, o que a gente faz? Agora vocês pegam a tampa, tá vendo a tampa? Pegam a tampa, amassam assim ó, e vai, e vai cortando ela, ó. Cuidado nos dedos, o corte aos dedos, e vai ó, só rodando e tirando a tampa, ó. Vai só rodando e tirando, até a tampa dar certo lá, você vai rodando, não pode deixar e vai ficar lá. 好ioso. Esse é o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tampa ficou grande demais, agora eu tenho que arrumar outra para fazer do mesmo jeitinho De novo, aí trechinho, eu não deixei lá, aí tem que apertar tudo a feita, depois aperta com a rama Olha pessoal, esse negocinho aqui também é feito, está vendo, está um pouquinho sujo Esse negócio também aqui é feito para botar na torneira, para a torneira não dar um banho à pessoa Quando a pessoa liga, vem aquela potência d'água, aí esse negócio aqui vai evitar a gente tomar um banho na torneira Eu vou tirar essa tampinha aqui, essa tampinha aqui, ela está suja um pouquinho, mas é daquela, vou botar nessa Só para, só para fazer o teste, está bom? Para fazer o teste para vocês, olha, já está feito, está vendo, está feito, olha Uma garrafinha pequenininha, mas está feita, vou testar Mais em cima, pessoal, olha, está vendo, olha Está vendo, ficou chuveiro imperfeito, está vendo, olha Mais ali, está derramando por cima, mais por cima vocês colam, vocês botam uma, um negócio, para dar uma durapoca ali em cima, olha E faz um chuveirinho desse, olha, está vendo, olha Um chuveirinho feito, olha, fica melhor, bom para vocês poderem lavar a troca, olha Isso para as mulheres de casa, as mulheres de casa, tudo, olha Mostra daquele chuveirinho, lava a troca, olha No chuveiro, a pessoa faz, bota no chuveiro para tomar banho, olha Fica legal, está vendo aí, olha, fica legal Após, quem gostou se inscreva aí no canal e deixa aquele joinha lá Uma boa ideia para vocês Aqui, olha, está vazando água, a pessoa cola com um pouquinho de durapoca Bota um pouquinho de durapoca aí, pronto Aí a água vai ficar só embaixo, é isso aí, pessoal Até outro dia Tchau Tchau Tchau